Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Uma casa de sigilo, pra mim já tá tudo bem Várias meninas na fita, e ninguém é de ninguém Quando o bonde invadir, elas vão enlouquecer Dá bebida pras meninas, que as danada quer descer Vem pra cima de mim, que o negócio ficou bom Calma bebezão, pra não me borra de batom Tá bom? Tá bom? Agora senta com força, descendo de vez Gostou novinha, ai gostei Senta com força, descendo de vez Gostou novinha, ai gostei Então senta com força, descendo de vez Gostou novinha, ai gostei É o hit da cidade, tá ligado né pai É o cego abusado E aí Danibala, nada mudou Uma casa de sigilo, pra mim já tá tudo bem Caramba Várias meninas na fita, e ninguém é de ninguém Quando o bonde invadir, elas vão enlouquecer Dá bebida pras meninas, que as danada quer descer Vem pra cima de mim, que o negócio ficou bom Calma bebezão, pra não me borra de batom Tá bom? Tá bom? Agora senta com força, descendo de vez Gostou novinha, ai gostei DJ Wagner, o Moral de Aliança